E aí pessoal, mais um vídeo curtinho aqui de figuras que chegou pra mim, né? Hoje chegou esse packzinho aqui. Eu demorei um pouquinho pra pegar esse pack aqui, mas é de uma coleção que eu tô fazendo. Que pra mim é uma das melhores coleções de figuras que tá sendo lançado atualmente. Vou abrir aqui. E eu tô realmente adorando essa coleção, né? Eu tô meio sendo um pouquinho completista. Mas tem muitos personagens que eu não tô pegando porque... São personagens que nem chegou a passar aqui no Brasil, né? Mas esse daqui veio... Vou tirar aqui da embalagem. Tá aqui, ó. Casey Jones e o Foot Ninja, Foot Soldier. Da linha Cartoon aí, da NECA, né? Das Tartarugas Ninja. Tô curtindo muito essa coleção, né, cara? Algumas figuras aí, infelizmente eu não consegui pegar. Como a April, né? O Monster Pizza. Eu acabei perdendo esses caras. Mas tô pegando aí as figuras que eu consigo, né? Tentando completar aí. Tentar montar um diorama com essa coleção. Vai ficar muito bonita mesmo. Vocês viram que recentemente a NECA anunciou a... A van, né? Das Tartarugas. Eu consegui uma, né? Então vou trazer aquela van lá muito legal pra coleção. E é isso aí, pessoal. A gente vê o review aqui desse pack aqui nos próximos vídeos aí do canal. Falou! E é isso aí, pessoal.